A gente tá brigando, o povo é ver animais Nesses dias a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Seus amigos querendo comemorar Seus amigos incentivam Seus amigos me chamam pra sair Eles não querem, a gente jogou Eu vou gritar pra todo mundo rir E dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vem sentar de costas, vem sentar de frente Dona da minha mente, dona da minha cama E companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vai sentar de costas, vem sentar de frente A gente tá brigando, o povo é ver animais Nesses dias a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Seus amigos querendo comemorar As suas amigas te incentivam Os meus amigos me chamam pra sair Eles não querem, a gente jogou Eu vou gritar pra todo mundo rir E dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vai sentar de costas, vem sentar de frente E dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente E vai sentar de costas, vem sentar de frente E vai sentar de costas, vem 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 sentar